Olá, esse é o terceiro vídeo ensinando Town of Salem. Os primeiros vídeos ensinaram o objetivo e os roles da cidade e da máfia. Agora, esse vídeo vai falar dos que não fazem parte de uma facção nenhuma, os neutros. Cada neutro tem um objetivo diferente. Existem quatro tipos de neutros diferentes. Neutral Killing, neutros assassinos. Eles são assassinos que querem exterminar tanto a cidade quanto a máfia. Eles são muito perigosos e as duas facções querem eles mortos. Existem os Neutral Evil, neutros malignos, que são os neutros que têm objetivos que entram em conflito com a cidade. A cidade prefere eles mortos, mas não precisa necessariamente matar esses neutros pra ganhar. Existem os Neutral Benign, neutros benignos, que são neutros mais amigáveis que preferem só escolher um lado se precisar. E Neutral Chaos, neutros caóticos, que aqui é só o vampiro, mas na DLC do Coven tem mais dois diferentes. Eu ainda vou fazer um vídeo da DLC do Coven. Eu vou começar pelos Neutral Assassinos. Falando primeiro do Serial Killer. Ele é um criminoso psicótico que quer que todo mundo morra. O objetivo do Serial Killer é eliminar todos os membros da cidade, todos os membros da máfia, o lobisomem, o arsonista e os vampiros. Se tiver mais de um Serial Killer no jogo, eles não vão se conhecer, mas podem vencer juntos. Até se um deles morrer, desde que o outro consiga ganhar no final. O Serial Killer é um dos dois neutros que aparece como suspeito pro xerife. O Serial Killer tem uma defesa básica, ou seja, só ataques poderosos ou implacáveis podem matar ele. Toda noite ele pode escolher matar um jogador, e o ataque dele é básico. Até aí nada demais, se fosse só isso, ele seria mais fraco que o Godfather. Mas não, não para por aí. Ele é imune a ser distraído por uma escorte ou consorte, e se uma delas tentar distrair o Serial Killer, ele vai atacar quem distraiu ele, além de atacar a vítima original dele. E não só isso, se o carcereiro prender o Serial Killer e não executar ele, então o Serial Killer vai atacar o carcereiro. Mas, se você tá atento, você notou um problema. Se o Serial Killer matar quem distraiu ou prendeu ele, vai ficar no testamento da vítima que ela prendeu ou distraiu o Serial Killer, o que é entregar ele na hora. Mas não, isso não acontece. Porque quando o Serial Killer matar quem distraiu ou prendeu ele, ele também vai deixar o testamento da vítima coberto de sangue, e ninguém vai conseguir ler. Ainda bem, se não essa habilidade é a mais denunciada do que ajudar o Serial Killer. Mas ainda assim, a vigia pode ver a escorte ou consorte te visitando, alguém pode te visitar e ver que você tá preso, sua vítima pode contar pra médium quem é você, muitas coisas podem dar errado. Por isso, você tem um botão que você pode ativar quando você quiser entrar no modo cauteloso. Daí você vai continuar imune a ser distraído, mas não vai matar quem te distrai ou quem te prende. E se no final do jogo acabar só o Serial Killer e o Godfather, eles não vão conseguir se matar, porque eles têm ataques e defesas iguais. Mas, em vez de dar empate, o jogo automaticamente dá a vitória pro Serial Killer. Afinal, o Godfather tinha todo um time, enquanto o Serial Killer jogava sozinho. O próximo é o Wary Wolf, o lobisomem. Ele é um cidadão comum que se transforma na lua cheia. O objetivo dele é eliminar a cidade, a máfia, o Serial Killer, o arsonista e os vampiros. O lobisomem é único, só pode ter um. O lobisomem só tá aqui em noites de lua cheia, então eu vou falar como ela funciona. A primeira noite não tem uma lua cheia, agora a segunda tem. A terceira não tem em lua cheia e a partir da quarta noite, todas as noites são de lua cheia. E é isso, bastante simples. Nas noites que não tem lua cheia, o lobisomem aparece como não suspeito pro xerife. Agora, quando tem lua cheia, ele aparece suspeito. O Serial Killer e o lobisomem são os únicos dentro que aparecem como suspeitos pro xerife. Todos os outros aparecem como não suspeitos. O lobisomem tem defesa básica, com ou sem lua cheia. E em noites que não tem lua cheia, ele não pode fazer nada. Agora, quando tem lua cheia, você pode escolher um jogador pra fazer um massacre na casa dele. Ou seja, além de atacar o jogador, você vai atacar qualquer um que visita ele. E seu ataque é nível poderoso. Se você não escolher ninguém pra atacar, você vai fazer um massacre na própria casa e atacar qualquer um que te visitar. Se uma escorte ou com sorte te distrair, você vai ser forçado a ficar em casa. E portanto, vai atacar ela e quem mais te visitar. Além disso, se o carcereiro te prender numa noite de lua cheia e não te executar, você vai fazer um massacre na casa do carcereiro. E diferente do serial killer, você não tem nenhuma mecânica pra apagar testamentos ou ficar cauteloso. Pra você matar o máximo de pessoas possível com o lobisomem, você precisa ter estratégia e atacar pessoas que você acha que vão ser visitadas. E o último neutro assassino é o arcionista. Ele é um piromaníaco que quer matar todo mundo. O objetivo dele é eliminar a cidade, a máfia, o serial killer, o lobisomem e os vampiros. Se tiver outro arcionista no jogo, você pode ganhar com ele. Ele tem defesa básica, como todos os neutros assassinos. Toda noite, ele pode escolher um jogador pra encharcar a casa dele de gasolina. Além disso, todo mundo que visita o arcionista também vai ficar automaticamente encharcado de gasolina. Pessoas que estão encharcadas de gasolina vão aparecer como guarda-costas, godfather ou arcionista pro detetive e como arcionista pra consigliere. Então, se um detetive te acusar de ser o arcionista, você pode simplesmente dizer que é uma vítima e que sua casa foi encharcada de gasolina. Você vai saber quando outro arcionista encharcar sua casa de gasolina, mas é só você não selecionar alvo nenhum numa noite que você vai limpar a gasolina da sua casa. De noite, você também pode escolher acender o fogo. Daí você vai botar fogo na casa de todo mundo que tá encharcado de gasolina. Até pessoas que foram encharcadas por outro arcionista. Seu ataque é implacável, então seu alvo não pode ser curado nem protegido pelo guarda-costas e seu ataque mata ele mesmo se seu alvo tá preso. Sempre que tem um arcionista no jogo, há uma sensação horrível de suspense, porque nunca se sabe quando o arcionista vai acender o fogo e matar sabe-se lá quantas pessoas. Então, se você for arcionista, você tem que saber a hora certa de acender. Esses três são os neutros assassinos. Agora vamos falar dos neutros malignos. Começando pelo meu favorito, o Jester. O bobo da corte. Ele é um lunático enlouquecido cujo único objetivo de vida é ser executado em praça pública. O objetivo do Jester é ser linchado. Se ele morrer de noite ou viver até o final do jogo, ele perde. O Jester é inofensivo. Ele não pode machucar ninguém. Não tem nenhuma habilidade pra usar de noite e não tem defesa. Mas ele tem que fingir que é do mal pra convencer a cidade a linchar ele. Se ele conseguir, se ele for linchado, vai aparecer uma mensagem no chat dizendo O Jester vai ter a sua vingança. Então, naquela noite, o Jester vai poder se vingar de quem linchou ele. Ele pode assombrar uma das pessoas que votaram em culpado ou que votaram nulo no julgamento dele. Ele não pode assombrar quem votou em inocente. Se você não escolher assombrar ninguém, o jogo vai escolher uma pessoa aleatoriamente pra você assombrar. A pessoa que você assombrar vai levar um ataque implacável. Ou seja, ela vai morrer mesmo que seja curada, protegida ou presa. E esse ataque também não é afetado pela Transporter. O Jester é um role muito interessante. Afinal, enquanto todo mundo evita ser linchado, o Jester quer a todo custo subir na plataforma e ser declarado culpado. Mas, se você for o Jester, toma cuidado pra não agir suspeito demais. Se não, podem suspeitar que você é o Jester e mandar o vigilante ou o carcereiro cuidar de você. O próximo é o Executioner, o Executor. Ele tem um ódio irracional contra uma pessoa que nem conhece ele. No começo da partida, o jogo vai dar um alvo pro Executor. E pra ganhar, ele precisa viver o suficiente pra ver esse alvo sendo linchado. Então, você tem que convencer a cidade de que seu alvo é do mal. O alvo do Executor sempre vai ser um membro da cidade. Mas, não pode ser nem um carcereiro, nem um prefeito. Porque seria impossível convencer a cidade de que o prefeito ou o carcereiro é do mal. Você tem defesa básica, então não é qualquer ataque que te mata. E se o Executor conseguir fazer o alvo dele ser linchado, ele ganha mesmo que morra mais tarde. Mas, se o alvo dele for linchado e ele estiver morto, o Executor perde mesmo assim. Se no seu modo de jogo tem um Executor, as pessoas não vão acreditar em qualquer acusação. Se um xerife achar um membro da máfia como suspeito e acusar ele pra cidade, a cidade não tem como saber se o xerife é real ou se ele é só um Executor tentando linchar o alvo dele. Por isso, quando um membro da cidade faz uma acusação legítima contra alguém do mal, é comum que essa pessoa diga que aquele cidadão é na verdade o Executor e mande ele calar a boca. Pra vocês terem ideia, existe a frase Shut Up X, que significa Cala Boca Executor, que é um meme na comunidade do jogo, pela frequência que usam ela. Até quando eles estão falando de uma coisa que não tem nada a ver com acusações, às vezes um fala, ah, Cala Boca Executor, pra encerrar a discussão. E se o alvo do Executor morrer de noite ao invés de ser linchado, o Executor vira um Jester. A próxima é a Witch, a Bruxa. Ela é uma feiticeira que controla ações de pessoas de noite. O objetivo dela é sobreviver até o final e ver a cidade perder o jogo. Se ela morrer ou se a cidade ganhar, ela perde. A Bruxa pode ganhar com qualquer um que seja inimigo da cidade. Seja a máfia, um neutro assassino, vampiros, ou até em alguns casos raros, sozinha. Qualquer um que seja inimigo da cidade é amigo da Bruxa. A Bruxa tem defesa básica, mas depois do primeiro ataque, ela perde a defesa. Ela também é imune a ser distraída ou controlada por outra Bruxa. Toda noite, ela pode escolher controlar alguém. Daí essa pessoa vai ser forçada a executar sua habilidade no alvo que a Bruxa escolher. Além disso, você também vai descobrir qual é o role do seu alvo. Você vai receber qualquer informação que seu alvo receberia. Como o resultado da investigação dele, ou se ele atacou alguém que tinha defesa, coisa assim. Seu alvo vai receber o feedback que foi enfeitiçado, mas ele não vai saber quem você forçou ele a visitar. Você pode usar essa habilidade de controlar para várias coisas diferentes. Como descobrir quem é do mal no jogo. Fazer uma escorte de extrair membros da cidade. Forçar um membro da cidade a visitar o veterano. Impedir o carcereiro de executar o alvo dele. Fazer um vigilante atirar num membro da cidade e cometer suicídio depois. Você pode fazer muita coisa para prejudicar a cidade com essa habilidade. Apesar da Bruxa poder prejudicar muito a cidade, ela não pode matar ninguém por conta própria. Então, se o último inimigo dessa cidade morrer e ficar só a Bruxa viva. O jogo automaticamente dá vitória para a cidade. Porque a Bruxa não consegue fazer nada contra eles. A não ser que ainda exista um vigilante. Porque se tiver um vigilante, a Bruxa tem uma chance. Porque ela pode controlar ele para matar um membro da cidade. Para depois ele cometer suicídio. Matando dois membros da cidade ao mesmo tempo. Claro, se tiver três ou mais membros da cidade vivos. Isso não vai adiantar. A Bruxa vai ter que fazer eles serem linchados. Até só sobrar o vigilante e mais outro. O que é bem difícil, mas tem uma chance. Então, se você acabar nessa situação. Simplesmente linchem o vigilante. E a Bruxa perde automaticamente. Então, esses são os neutros malignos. Agora vamos falar dos neutros benignos. Que são mais na deles. Primeiro, o Survivor. O sobrevivente. Se esse jogo fosse um reality show. O Survivor seria chamado de planta. Como o nome sugere. O objetivo dele é simplesmente ficar vivo até o final do jogo. Ele pode ganhar com a cidade. Com a máfia. Com os neutros assassinos. Com os vampiros. Com quem for. Desde que ele esteja vivo. Quatro vezes no jogo. Ele pode botar um colete. A prova de balas. E ficar com defesa básica. E... É só isso. O sobrevivente. É um dos roles mais simples do jogo. Muitas vezes. O jogo pode terminar. Com duas facções rivais. E um sobrevivente. E o sobrevivente. Decide quem ganha. E quem é linchado. E se você atacar um sobrevivente. Pode ser que ele fique ressentido. E decida votar contra você no final. Então cuidado. Geralmente os sobreviventes. Já anunciam. Que são sobreviventes. No primeiro dia. O mais cedo possível. Na esperança. De que os assassinos. Deixem eles em paz. Mas. É bem fácil. Mentir que é o sobrevivente. Então. Se alguém na sua equipe. Pode checar. Se ele é o sobrevivente. Ou não. É sempre bom. O outro neutro benigno. É o Amnisek. Ele é um portador de amnésia. E não se lembra de quem ele é. O objetivo do Amnisek. É se lembrar. Qual é o role dele. E então. Concluir o objetivo daquele role. De noite. O Amnisek. Pode escolher o role. De um jogador morto. Daí. Ele vai se lembrar. Que ele era aquele role. Por exemplo. Se o xerife morrer. O Amnisek. Pode escolher. Lembrar que é o xerife de noite. E virar o xerife. Então. No dia seguinte. Toda a cidade. Vai receber uma mensagem. No chat. De que. Um Amnisek. Se lembrou. Que é o xerife. Então. O Amnisek. Vai poder interrogar. Uma pessoa. Toda noite. E vai ter que completar. O objetivo do xerife. Que é. Eliminar. Todos os inimigos. Da cidade. Para vencer. O Amnisek. É uma carta coringa. Ele pode ser. Quem ele quiser. Desde o prefeito. Até o lobisomem. Só tem alguns detalhes. O Amnisek. Não pode se lembrar. De que é alguém. Que foi limpado. Pelo janitor. E se ele tentasse. Lembrar de. Que é alguém. Que foi forjado. Pela forja. Ele vai lembrar. Do role real. Da pessoa. E não do que foi forjado. E se o Amnisek. Tentasse lembrar. Que é o mafioso. Por exemplo. E algum membro da máfia. Já tivesse sido. Promovido a mafioso. Depois do original. Ter morrido. O Amnisek. Não vai conseguir se lembrar. Afinal. Só pode ter. Um mafioso por vez. Se dois ou mais. Amniseks. Tentarem se lembrar. Que são um role único. Como o prefeito. Na mesma noite. Então. Que chegou primeiro. No lobby. Vai se lembrar. E os outros. Vão falhar. Se o Amnisek. Morrer. Antes de se lembrar. Quem é. Ou se ele não se lembrar. De quem é. Até o final do jogo. Ele perde. Por não ter estabelecido. Um objetivo. Agora. O único neutro caótico. Tirando a DLC do Coven. É o vampiro. O objetivo do vampiro. É eliminar. Ou converter. A cidade. A máfia. E os neutros assassinos. Os vampiros. Se conhecem. E podem conversar. Entre si da noite. Assim como a máfia. Mas o caçador de vampiros. Pode escutar. O que eles falam. De noite. Os vampiros. Podem votar. Em quem eles querem morder. E não é a maioria. Que vence a votação. Um cena sim. Se dois vampiros. Votarem para morder o João. E um vampiro. Votar para morder o Pedro. Por exemplo. Vai ter duas chances. Em três. Do vampiro morder o João. E uma chance. Em três. Do vampiro morder o Pedro. E não é qualquer vampiro. Que vai morder o alvo. É sempre o mais jovem. Ou seja. O que se tornou vampiro. Por último. Então. É sempre o mais jovem. Que corre o risco. De morrer para o guarda costas. Para o veterano. Ou o que seja. A mordida do vampiro. É um ataque básico. E pode. Ou converter alguém. Fazendo ele se transformar em um vampiro. Ou matar o seu alvo. Ou não fazendo nenhum dos dois. Se o seu alvo tiver defesa básica. Ou foi curado ou defendido. Uma mordida de vampiro. Pode converter. Membros da cidade. Exceto o caçador de vampiros. Jester. O sobrevivente. E a Minisex. Mas. Vai matar. Sem chance de conversão. Membros da máfia. E a bruxa. Se os vampiros conseguirem converter alguém. Eles vão ter que ficar um dia. Sem morder ninguém. Se já tiverem. Quatro vampiros vivos ao mesmo tempo. Não vai dar para converter mais ninguém. E a mordida vai matar a vítima. Mesmo que ela pudesse ser convertida. E esse é o vampiro. E é o role mais complicado. Na minha opinião. Mas enfim. Esses foram os neutros. E eu já cobri. Todos os roles clássicos. O próximo vídeo. Vai falar da DLC do Coven. Que traz. Quatro novos neutros. Quatro novos membros da cidade. E seis membros da nova facção. Até mais. Terechos. Terechos.